Que a graça e a paz do Senhor continuem a transbordar em nossa vida. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, que bom estar com os irmãos nessa manhã. E bem dizer ao Senhor por sua fidelidade, por sua graça, por seu amor. Eu quero, nessa manhã, antes de pregar, dizer que eu louvo ao Senhor porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Soube que a vinda do pastor Fábio aqui semana passada foi uma grande bênção. E quero agradecer a todos vocês por ouvirem meu pedido. E tratarem o pastor com muito carinho. Que Deus abençoe a vida de vocês. Ele falou comigo essa semana, estava com um coração transbordante de alegria. E a família dele se sentiu muito amada aqui. Que bênção que Deus está conduzindo todo esse processo. Para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Lá em São Paulo o Senhor também foi conosco. Derramou bênção sem medidas. Aquela igreja estava cheia e o Senhor aqueceu os corações pela palavra. Eu estive lá, irmãos, até na quarta. Na reunião da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. E depois nós chegamos aqui, tivemos culto. Hoje nós vamos ter recepção de membros e batismo infantil. O culto de cinco e meia hoje vai ser bem cheio. Deus está querendo que ele continue apertado. E eu louvo a ele por isso. Porque quando Deus quer as coisas acontecem do jeito que ele quer. Então nós vamos ter batismo. Vamos ter recepção de membros. E eu não vou pregar cinco minutos. Eu vou expor a palavra do jeito que agrada a Deus. para a glória de Deus. E aí, amados irmãos, nós vamos... Eu quero também contar para os irmãos que nós tivemos essa recepção de membros. Na quarta, no conselho, na quinta. Irmãos, a igreja não tem sabido. Mas esse ano eu estou dando um curso de pregação aqui. E nós tivemos uma aula teórica no primeiro semestre. Agora os alunos estão pregando. E Deus abençoou imensamente. Pegou o Jason e a Mariana. E o Senhor desceu aqui na quinta-feira. Foi maravilhoso. Na sexta-feira, amados irmãos, tive a alegria de visitar uma família preciosa da igreja. E ontem de manhã, nós saímos cedinho, porque eu fui pregar do encontro de família da igreja presbiteriana Bethesda. E por que eu estou falando isso aqui? Você vai ver a relação que tem. E eu tinha preparado uma mensagem. Lá me disseram, poxa, encontro de família. Eles tinham um preletor do Canadá, Joe Tiri Sadiri, um indiano que mora no Canadá. E ele teve um problema do coração. E o pastor da Bethesda, tentando me ligar, tentando contactar comigo, eu não podia atender telefone em São Paulo em reunião. Aí ele mandou um zap. Ele falou assim, encontro de família. Eu falei, beleza. Preparou uma mensagem de família, sobre reconciliação. Aí, quando eu chego lá, o tema do encontro é 500 anos da reforma, abençoando as gerações com o evangelho. E a ideia era uma mensagem missionária. E ele falou isso do público na hora que eu estava subindo para pregar. Aí eu tive que mudar a mensagem em cima da hora. Preguei sobre a parábola dos talentos. E Deus foi conosco, irmãos. E trouxe um quebrantamento abençoado naquele acampamento ontem. Mas aí a mensagem que eu tinha preparado para eles, Deus queria que eu pregasse para vocês. Então, abram comigo a Bíblia lá em Gênesis 50. Gênesis 50. Eu tinha falado família. Família é um negócio que... Quem vive em família sempre acaba tendo um arranhão. Sempre uma mulher, de vez em quando, machuca marido, marido machuca mulher. Então, é ensinar aquele povo a buscar reconciliação. Mas não é só em família que acontece isso. Não, a igreja também acontece. Gênesis 50. Eu quero convidar você para se colocar de pé. E aí nós viemos correndo lá do acampamento para participar do lançamento do CD da banda Torte. Ontem, que foi do EP, que foi uma bênção maravilhosa ali no Mackenzie. Nós temos da nossa igreja na banda Torte o Davi e o Heracles, que nós emprestamos para a primeira, mas ainda é nosso. E me disse que queria voltar antes que eu fosse embora. Então, que Deus nos ajude nesse sentido para a glória e honra do nome de Jesus. Gênesis, irmãos, 50. Esse texto Deus trouxe ao meu coração. Eu vou pedir para a gente chegar só um pouquinho para cá. O violão do Neto, você me ajuda aqui, para não ter problema. Só um pouquinho. Gênesis, capítulo 50. Nós vamos ler o versículo 15 até o versículo de número 21. Gênesis 50, de 15 a 21. Vamos ler, irmãos, responsivamente, esse texto da palavra do Senhor. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois de ela, também, seus irmãos, trocados diante de Deus, disseram, e ele não está aqui por seu céu. Respondeu-lhe José, não tem mais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Ó, na verdade, me faz o mal ao meu amigo, porém Deus o propõe o bem para fazer com o Deus agora e se consegue com a gente de Deus. Todos os ouvintes e um. Não tem mais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Oremos ao Senhor. Senhor, hoje nós vamos nos aproximar da tua mesa. Ó, Senhor, e nós temos santo temor e reverência, porque loucura é subir aqui à frente e se aproximar dessa mesa sem estar com a vida no altar. Loucura é dizer que participamos da comunhão se o nosso coração não está em comunhão. O Senhor é santo. E, ó Deus, só de estar aqui, Deus, o Senhor sabe que o meu coração treme de medo, Senhor, da tua glória, da tua grandeza. Não, Deus, ó Pai, medo que afasta, mas santo temor e reverência diante do Senhor. E, Pai, nós só estamos aqui porque temos a certeza de que o Senhor nos aceita em Cristo, porque, senão, nós jamais subiríamos, Senhor Deus, ó Pai, nesse lugar santo, que não é santo por causa do lugar em si, mas é santo por causa da palavra que aqui é pregada. E é santo porque aqui é ministrado o sacramento do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda teu povo a revisar a alma nessa manhã. Deus, se alguém, ó Deus, for participar da mesa, estiver com o coração cheio de rancor, cheio de ira, de chateação com os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia dessa vida. Se for possível, Deus, ó Pai, neste mesmo lugar, reconciliar-se com o irmão, ou abraçar o irmão, ou pedir perdão, ou dar-lhe perdão, antes da sede, o Senhor, nessa manhã, que isso aconteça. Em nome de Jesus. Espírito Santo, exalta Cristo aqui. Senhor, tua presença já está aqui nesse lugar percebida. Então, Senhor, aquece o nosso peito enquanto ouvirmos a tua palavra. Exalta Cristo Jesus e conduza essa igreja para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Traz cura e restauração para o nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, eu creio que quase todos, se não todos, que estão aqui nessa manhã conhecem a história de José. José era o filho mais velho da mulher que Jacó amava. Jacó teve duas esposas e duas concubinas, mas ele amava, amados irmãos, nós sabemos que ele amava Raquel. E José, como o filho mais velho, foi tratado como preferido. E quando ele é um jovem, saindo da adolescência, irmãos, o seu pai lhe fez uma veste talar, colorida, amados irmãos, uma veste de príncipe. Enquanto seus irmãos usavam aquelas roupas velhas de gente do Oriente Médio que pastoreava ovelhas, José tinha uma roupa de príncipe e os seus irmãos lhe tinham inveja. Se não bastasse Deus, começou a dar alguns sonhos a José. E Deus deu o sonho a José de que ele com seus irmãos saíram para colher no campo e o feixe que José colheu se colocou de pé e o feixe de seus irmãos se dobraram e se encurvaram diante do feixe de José. E José, inexperiente, adolescente, contou o sonho para os seus irmãos e eles ficaram com mais raiva dele ainda. Mas aí, amados irmãos, ele teve um outro sonho que Deus lhe deu. E o sonho era o seguinte, sonhei que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam diante de mim. E eles ficaram com tanta raiva que foram reclamar para Jacó. E Jacó disse para José, o que é isso, meu filho? Eu, sua mãe e seus irmãos. Vamos nos inclinar diante de você, por acaso. E aí, um dia, meus queridos irmãos e irmãs, os filhos de Jacó estão pastoreando esse quem. E Jacó confia na integridade de José e manda que ele vigie seus irmãos e traga o relatório do que eles estão fazendo. Chegando esse quem, eles já não estão lá mais. Foram para Dotã. E um homem, irmãos, que passava pelo caminho, a mão soberana de Deus é maravilhosa, disse que eles foram para Dotã. E então José arruma para Dotã e quando José vem longe, os seus irmãos o veem e dizem o seguinte, vem lá o tal sonhador, matemos-lo agora e veremos onde lhe darão os seus sonhos. Mas aí, irmãos, Rubem fala, não mate, coloque ele dentro da cisterna, tire a roupa dele. Irmãos, então, eles deram uma surra no José, jogaram ele dentro da cisterna e Rubem saiu para descansar. E quando passou uma caravana de ismaelitas, Judá diz, o que nós vamos ganhar matando o nosso irmão? Vendamos nosso irmão. E venderam, amados irmãos, José por 20 moedas de prata, 20 dinheiros de prata. E aí, irmão, José foi levado cativo para a casa de Potifar, aos 17 anos de idade. Você se lembra, meu irmão, que Deus o abençoa ali, onde José bota a mão porque ele é um rapaz que anda com Deus, está cheio da presença de Deus. Potifar prospera, mas a dona, a mulher de Potifar se apaixona por José. José é um rapaz, diz a Bíblia, que ele é bonito de corpo e tem uma linda feição de rosto. Ele é bonito de corpo e de aparência, diz a Bíblia. Ele é um rapaz forte, um rapaz elegante e tem o rosto lindo e a mulher se apaixona por ele. E aí, amados irmãos, a mulher fica com ele, vamos para a cama comigo, deita comigo, deita comigo, até o dia em que ela arranca a roupa dele e diz que ele tentou estuprá-lo e não foi verdade. E José é jogado na cadeia. Pensa, meu irmão, que vida de sofrimento. É perseguido pelos irmãos, jogado na cisterna, vendido, depois Deus abençoa, é jogado na cadeia e ele fica ali dois anos, irmãos, mas Deus abençoa aquele moço em tudo o que ele faz. Daqui a pouco, ele é o administrador da cadeia. E aí, irmãos, o copeiro e o padeiro de Faraó são presos por brigarem por Faraó. Eles têm um sonho, José interpreta, avisa o padeiro que ele vai morrer, avisa o copeiro que ele vai ser restituído, diz para o copeiro, quando for restituído, lembra de mim. E o padeiro morreu, o copeiro foi restituído, irmãos, e o copeiro não se lembrou de José. Mas, irmãos, um dia Faraó tem um sonho. E Faraó sonha, amados irmãos, que se levantam do nilo, sete espigas boas, depois sete espigas ruins, e as sete espigas ruins comem as boas. Do mesmo jeito, sete vacas gordas, irmãos, depois sete vacas ruins, e as vacas ruins comem as gordas. E ninguém no Egito é capaz de interpretar, e o copeiro lembra de José. E mandam José fazer a barba, e José interpreta o sonho para Faraó, dizendo que haverá sete anos de fartura, sete anos de fome, e José diz, coloque um homem sábio, Faraó, para administrar nesses sete anos, para que, Faraó, o teu reino prospere. E aí, Faraó reúne a cúpula, ele fala, não tem ninguém mais sábio do que ele. E aí, então, irmãos, eles botam o nome de José, de Zafenat e Paneia, e José, amados irmãos, aos seus 37 anos, aos seus 30 anos, se torna o administrador do Egito. e ele cria um grande projeto de plantação, de recolher cereais. E, quando vem a época da fome, amados irmãos, José está preparado. E a fome afetou o Egito, afetou o Oriente Médio, e lá os filhos de Jacó estão com fome, têm que vir comprar alimento. Jacó reconhece os seus irmãos, prende Simeão, manda-os de volta, José reconhece os seus irmãos, manda-os de volta. Jacó, irmãos, entra em desespero, não quer voltar. Eles contaram para Zafenat e Paneia, não sabiam que era José, que eles tinham mais um irmão, e José quer ver seu irmão mais novo, que é Benjamim, filho do pai, da mesma mãe que ele. E, irmãos, então, a comida acaba, e Jacó entra em angústia, manda eles buscarem, eles falam, se não mandar Benjamim, não tem comida. E aí, quando eles voltam, irmãos, eles mandam Benjamim, José sai para um canto, chora, dá um jeito da sua caneca, amado irmão, ficar lá na vasilha de Benjamim, para prender Benjamim, soltar Simeão, e aí eles dizem, Judá diz, me deixe aqui, porque eu prometi para o meu pai, que se eu não levar esse rapaz, ele pode tirar a própria vida dos meus filhos. Irmãos, a verdade é que, nesse momento, José não aguenta, e chora, e grita, e diz para os seus irmãos, eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Aqueles homens ficam perplexos, estarrecidos. E José, irmãos, chora com eles, e os abraça, e cuida de Benjamim, e manda trazer Jacó, e o encontro de Jacó com José, é maravilhoso, irmãos. Eles, irmãos, depois de dois anos de fome, José se revela a eles, ele tem provavelmente 39 anos de idade. E José os apresenta a faraó, e os leva para a terra de Gozem, a melhor terra do Egito, e eles cuidam de suas ovelhas ali, queridos irmãos e irmãs. Mas quando José tem 57 anos de idade, e seu pai tinha 147 anos, Jacó morre, irmãos. E agora que Jacó morreu, aqueles irmãos de José, que lhe fizeram mal, estão morrendo de medo. E eles dão um jeito, irmãos, de pedir a José clemência. E nesse texto, nós vemos como José os trata, e aqui o Senhor nos revela, o processo da reconciliação. O processo da reconciliação. Eu não sei, meu irmão, se você está aqui, e você fez mal a alguém. Eu não sei se você está aqui, e você falou mal de alguém pelas costas, de uma maneira injusta, covarde e hipócrita. Eu não sei. Eu não sei se você tem semeado contenda entre irmãos. Eu não sei se você tem sido instrumento de divisão e de briga, talvez, na sua própria família. Eu não sei se você chegou aqui nessa manhã sem falar com o seu próprio cônjuge. Vocês têm vindo à igreja, e parece que está tudo bem, mas têm vivido uma vida de inimigos íntimos dentro de casa. Eu não sei se você brigou com o seu irmão, ou vive num momento de conflito dentro do seu próprio lar. Eu não sei se tem alguém com quem você não fala, mas hoje você vai se aproximar da mesa do Senhor. E eu quero saber com que ousadia e reverência você se aproxima dessa mesa. O Senhor, nessa manhã, irmãos, na sua palavra, vem nos chamar a uma atitude de reconciliação. Que nós tenhamos vergonha na cara. Que nós, amados irmãos, nos arrependamos do nosso pecado. Que nós entendamos, amados irmãos, que para cultuar neste lugar, nós temos que viver conforme o evangelho que dizemos crer, e conforme o culto que dizemos professar, amados irmãos. Porque se a nossa vida não for um culto, nosso culto é hipócrita, é mentira, não passa desse tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se você precisa de cura, de bênção para a sua vida nessa manhã, o texto da palavra de Deus vem nos revelar o processo da reconciliação. E, ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nos revela que o processo da reconciliação, irmãos, começa com a humilhação. O processo da reconciliação começa com a humilhação. Vamos ler, irmãos, do versículo 15 até o versículo de número 18. O processo da reconciliação começa com a humilhação. Vamos ler do 15 ao 18, responsivamente. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram-me dizer a José, que o pai é o filho do homem, que o pai é o homem, que o pai é o homem. Assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Respondeu-lhes, aqui, amados irmãos, até o 18. Irmãos, os irmãos de José estão morrendo de medo. Pensem comigo, eles ficaram terrificados quando viram José. Mas, durante todos esses 20 anos que eles têm já estado no Egito, eles estão em grande angústia, oprimidos pelo seu próprio pecado, com medo do dia em que seu pai viesse a morrer. E agora seu pai morreu. E eles nomeiam alguém, queridos irmãos e irmãs, para que essa pessoa vá falar com José. E eu não sei se Jacó falou isso mesmo, não. Pode ser mais uma treta dos filhos de Jacó. Porque Jacó, o que tinha para falar com José, falou. Você lembra, antes de morrer, ele chamou José, abençoou Efraim Manassés, deu a benção sobre seus filhos e não falou nada com José sobre isso. Por que Jacó não lhe teria dito isso? Mas nós não sabemos. Eles disseram, teu pai mandou dizer, perdoa a transgressão dos teus irmãos, porque eles fizeram mal a você. E eles mandam esse porta-voz dizer o seguinte, nós rogamos que perdoe a transgressão dos servos do seu pai. E José, irmãos, lembrando toda a história do passado, irmãos, como a gente enfrenta lutas, crise no relacionamento, as coisas não são fáceis. José, amado irmão, não é alguém nórdico, um homem gelado. José é hebreu, amado irmão. Alguém que conhece Deus, mas alguém que tem o coração dilatado. E quando eles voltam com toda a história, lembrando do que fizeram, José se derrama em lágrimas, irmãos. José chora. E depois que eles mandam o porta-voz, irmãos, falar com José, eles todos, irmãos, todos eles, vieram, diz o texto aqui, depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. É impressionante, irmãos, que eles dizem, perdoe-me, cuidar dos servos do Deus de teu Pai. Eles são pecadores miseráveis, mas eles são homens comprados por Deus. Eles fazem parte do povo eleito de Deus. E agora, diante do seu irmão, eles se ajoelham, se humilham. Irmãos, se nós queremos experimentar a reconciliação, quando nós pecamos contra os nossos irmãos, nós precisamos sair do salto, nós precisamos abandonar a soberba, nós precisamos ter uma atitude de auto-humilação, amados irmãos. É assim que nós queremos reconciliação. Essa semana, no nosso curso, o DJ, o Jason, pregou sobre a reconciliação de Exaú com Jacó, o pai de José. Você lembra que Jacó, amado irmão, é chamado de suplantador, porque nasce segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo. Ou seja, puxador de tapete, era o nome dele. Logo no início. E assim que ele pode, ele rouba, amado irmão, a primogenitura do irmão, o que lhe dava parte a dois terços da herança, e rouba a bênção de seu pai. E seu irmão o quer matar. E ele é obrigado a fugir. E fica 20 anos longe do seu irmão. E é enganado por Labão, seu sogro. E é tratado por Deus. E Deus o manda voltar para a terra. E ele manda avisar a Exaú, amados irmãos. E quando Exaú fica sabendo, vem encontrar-se com ele, com 400 homens. Jacó entra em desespero. Fala, agora ele vai me matar. Agora ele vai se vingar. E para restituir, tentar restituir o mal que fez, Jacó manda em porções separadas, 550 animais, irmãos. Isso é muito dinheiro. Jacó manda uma pequena fortuna de 550 cabeças de gado e vai entregando a Exaú para apacar-lhe a ira e para restituir o mal que lhe fez. Depois Jacó ora a Deus e passa uma noite orando e lutando com o Senhor. E o Senhor lhe fere na coxa e ele agarra o Senhor e diz, Senhor, não vou deixar o Senhor ir se o Senhor não o abençoar. E o Senhor o abençoou. Mudou o seu nome, sua identidade, sua história. E aí, amados irmãos, ele divide a sua família em bandos e quando vê Exaú ainda longe, irmãos, ele se ajoelha uma vez. Ele se ajoelha duas vezes. Ele se ajoelha três vezes. Ele se ajoelha quatro vezes. Ele se ajoelha sete vezes, queridos irmãos. E o seu irmão vem correndo e se lhe atira o pescoço e eles choram, choram, choram e choram. O que você está precisando, meu irmão, para experimentar a reconciliação? Até quando você vai ficar nessa atitude soberba, achando que você é melhor do que os outros? Ou que a sua opinião vale mais do que tudo? Se você quer participar da mesa do Senhor direito e adorá-lo do jeito que ele quer, está na hora de buscar a reconciliação. Pastor, como eu começo, comece se humilhando. Vá para a pessoa a quem você feriu e peça perdão. E que Deus lhe dê a bênção de experimentar reconciliação em nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, o texto tem mais a nos dizer. O texto fala sobre o processo da reconciliação e nós vimos como os irmãos de José se humilham diante dele. O texto diz, irmãos, comece com humilhação. Mas o texto diz, continue com o perdão. Comece com humilhação. Quem pecou tem que se humilhar. Mas quem foi alvo do pecado tem que perdoar. Olha o que o texto diz. Versículo de número 19. Versículo 19. Eu vou ler uma vez, vocês vão ler a segunda vez. Respondeu-lhes, José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês, irmãos. Respondeu-lhes, José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Deus já o tinha perdoado, meu querido irmão João, há muito tempo, dos seus pecados, José. E por causa disso, José também já tinha perdoado os seus irmãos há muito tempo. E José, então, demonstrando uma atitude de perdão a eles, diz, não temais. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Quem pode fazer alguém pagar por seus pecados, em última instância, é só o Senhor. Irmãos, nós vemos no coração de José a atitude nobre do perdão. E se nós queremos experimentar a reconciliação, na nossa vida tem que haver sincero e real perdão para com todos aqueles que nos feriram. Mas talvez você me diga, pastor, a ferida foi grande demais. Pastor, a traição foi grande demais. Pastor, o problema é grande demais. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que nenhuma traição que cometeram contra você, nenhum pecado que cometeram contra a sua vida, se compara ao pecado que você cometeu contra o Senhor Jesus. e você cometeu uma ofensa infinita contra o Senhor Jesus e ele não ficou dizendo, pai, a ofensa é grande demais. Não, meu irmão. Ele perdoou você. Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. Ele ressuscitou por você. Ele te ama e te redimiu. Então, meu irmão, você cometeu uma ofensa de valor infinito porque o Senhor é santo e infinito e ele te perdoou. Nada que fizeram contra você se compara com aquilo que você fez contra o Senhor. Então, pare de dizer que a ofensa foi grande demais. A sua missão é perdoar. Irmão, a Bíblia é tão clara nisso porque ela diz o seguinte, que se eu viesse para o culto, era o culto do Antigo Testamento ainda, Jesus pregando o Sermão do Monte, e chego no altar para oferecer a minha oferta, e lembro que eu pequei contra o meu irmão e por causa disso ele tem algo contra mim, eu tenho que deixar no altar a minha oferta e me reconciliar com o meu irmão. E depois vim fazer a oferta. Se ele não quiser a reconciliação, é questão dele, mas pelo menos você tentou. Mas também, amado irmão, tem vezes que o meu irmão me fere. E a Bíblia diz que quando o meu irmão peca contra mim, eu tenho que conversar entre eu e ele só. Se ele me ouvir, ganhei meu irmão. Mas se ele não me ouvir, eu tenho que levar duas ou três testemunhas. E se ele não ouvir as duas ou três testemunhas, que era a medida para ferir a verdade do Antigo Testamento, então eu tenho que chamar a igreja, a liderança da igreja. O conselho já é questão de disciplina. Se ele não ouviu o conselho, a liderança da igreja, então ele vai ser expulso da igreja. E vai ser considerado gentil e publicano por causa do seu coração duro, que não se arrepende das coisas erradas que faça. É assim, irmão, que é o processo do perdão. Você pecou contra alguém, meu irmão? Você pecou contra alguém que está dentro desse templo hoje? Daqui a pouco vai chegar a Santa Ceia. Se você tiver pecado contra alguém que está dentro desse templo hoje, que no tempo que a gente estiver cantando aqui antes da ceia, você procura essa pessoa, você abraça essa pessoa, e você peça perdão. E se você foi ofendido, meu irmão, perdoe em nome de Jesus, porque Jesus já perdoou todos os seus pecados na cruz. Ah, pastor, se a pessoa não está aqui, perdoe, descida no seu coração. Deus está difícil, dói demais, mas porque o Senhor me perdoou de uma ofensa maior, eu perdoo. Essa pessoa está perdoada em nome de Jesus. Meu irmão, a reconciliação só continua com o perdão. Mas ao olhar para o texto, o Senhor continua a nos mostrar o processo da reconciliação. E o processo da reconciliação, além, amado irmão, de começar com humilhação e continuar com o perdão, nesse processo nós devemos reconhecer de Deus a mão. Como experimentar o processo da reconciliação? Terceiro lugar, reconheça a mão de Deus. Reconheça a mão de Deus. Nós vamos ler, irmãos, o versículo 20. Leamos todos juntos? Vamos lá? Vós, na verdade, intentasteis o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer-te como veis agora, que se conservem. É lindo demais esse versículo. Vamos ler de novo? Vamos lá? Olha, deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar, deixa ele entrar na mente, na cabeça, vai entrando aí. Deixa ele entrar, ele é lindo demais. Vamos lá? Vós, na verdade, intentasteis o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como veis agora, que se conservem. Aleluia, amados irmãos. José reconhece que Deus é soberano. José reconhece, irmão, que, em última instância, nada acontece conosco por acaso. Nada está fora do controle de Deus. Nada está fora da vontade soberana do Senhor. Tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. E é muito interessante, irmãos, ver José trabalhando aqui aquela doutrina da providência de Deus chamada o concurso. Porque a tradução literal do versículo é assim, vocês planejaram o mal contra mim, vocês arquitetaram o mal contra mim, enquanto vocês arquitetavam o mal, Deus arquitetava o bem. O verbo usado aqui para intentaram e para tornou no hebraico é o mesmo verbo. Vocês intentaram o mal contra mim, enquanto vocês intentaram o mal, Deus intentava o bem. Irmãos, a doutrina do concurso ensina que Deus usa os atos bons e maus dos crentes e dos ímpios para realizar os seus propósitos eternos. Então, quando um crente atua bem, amado irmão, Deus usa aquele ato. Mas, quando um crente peca contra alguém e é injusto, Deus também vai usar aquele ato. E quando um ímpio faz bem a alguém, Deus está trabalhando naquela atitude. E quando um ímpio persegue alguém, Deus continua no controle. Amado irmão, José reconhece a mão de Deus, ele reconhece que os seus irmãos o perseguiram, bateram nele, tiraram sua roupa, o venderam. Imagina comigo, irmãos, um menino, um adolescente de 17 anos, não pode mais ver seu pai numa caravana de língua estranha, ele vai chorando no caminho, ele fica 20 anos sem ver seu pai. Mas, irmãos, enquanto eles fizeram o mal, Deus fazia o bem. Ah, amados irmãos, Deus levantou José, e José foi usado para preservar o povo da aliança, para preservar o mundo dos seus dias, amados amigos e irmãos. Muitas vezes, meu irmão, alguém está intentando mal contra você, está fazendo mal para a sua vida, mas expresse atenção, Deus tem um projeto muito maior para você. Talvez as pessoas estão te batendo, estão te perseguindo, amado irmão, e você pensa que está caindo, mas Deus está fazendo você cair para cima, meu irmão. Em nome de Jesus, reconheça a mão de Deus. Só pode se reconciliar com alguém, aquele que reconhece que Deus está no controle de tudo, que Ele é bom, que Ele é soberano, que Ele os ama. Coisas ruins aconteceram a você e a mim, mas Deus as usou para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, aleluia. Amém. Mas, irmãos, em último lugar, vou ser mais objetivo, porque temos ceia. Como experimentar esse processo da reconciliação? Em primeiro lugar, o texto diz, comece com a humilhação. Em segundo lugar, continue com o perdão. Em terceiro lugar, reconheça a mão de Deus. Em quarto e último lugar, abençoe o ofensor. Em quarto lugar, abençoe o ofensor. Vamos ler, irmãos, versículo de número 21. Eu lerei uma vez, a igreja é a segunda vez. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vocês, irmãos. abençoe o ofensor. José consolou os seus irmãos, irmãos. Ele foi um agente do consolo de Deus. Ele consolou aqueles que o insultaram, aqueles que queriam matá-lo, aqueles que o mataram, um amado irmão, familiarmente, separando-o de seu pai. Seu pai sofreu imensamente, chorou durante meses, quase morreu de tanto sofrimento por causa da inconsequência daqueles irmãos invejosos, miseráveis e pecadores. Mas agora, José, amado irmão, resolve abençoar os ofensores. Ele lhes fala o coração. Ele é um instrumento de Deus para trazer consolo para a alma dos seus irmãos. E ele diz mais. Eu vou sustentar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês até o final. Amado irmão, se nós queremos experimentar a reconciliação, nós não só devemos começar com humilhação, continuar com perdão e reconhecer a mão de Deus. Mas se Deus nos der a oportunidade, nós devemos abençoar aqueles que se levantaram contra nós. Irmãos, eu aprendo isso com José, aprendo isso com Davi. Você lembra Saúl perseguindo Davi, Davi escondido no fundo da caverna, Saúl entra para satisfazer as suas necessidades, os homens de Davi estão lá, o homem está lá fazendo as suas necessidades, os homens mata, mata, Deus entregou na sua mão, mata agora, vai lá, acaba com a raça dele. Davi, irmão, sem ele ver, vai lá, pega a espada, corta um pedaço do manto, quando o rei desce, ele mostra aqui, aqui o seu manto, rei. Eu não vou levantar a mão contra um jeito do Senhor. Davi pôde matar aquele que iria matá-lo, mas não fez, amado irmão, por temer a Deus. Davi foi uma bênção na vida de Saúl. Irmãos, e quando a gente entende isso, a gente consegue ir caminhar em paz. Muitas vezes, nós vamos ter oportunidade, irmãos, quando as pessoas pecam contra as outras, elas agem com uma grande tolice, sabe por quê? Porque sempre existe um dia depois do outro. E sempre haverá um dia de amanhã. A pessoa na qual você está pisando hoje pode ter o destino da sua vida nas mãos no dia de amanhã. Mas se você, meu irmão, foi pisado por alguém no passado, e hoje o rumo dessas pessoas que te pisou está nas suas mãos, você, como o Senhor Jesus, deve abençoar essa pessoa que te ofendeu. Você deve entregá-la nas mãos de Deus. certa feita, irmãos, esse pastor vosso foi tentado. Alguém se levantou contra a minha vida, fez muito mal, quis atrapalhar o ministério, o chamado, o trabalho do Senhor, e mais à frente, Deus deu a oportunidade de que nós pudéssemos votar o sustento daquela pessoa. E aí eu falava, Deus, vou pelo mais baixo, vou pelo mais alto, e eu lembrei de José, e eu lembrei de Davi, lembrei de Jesus. E que benção é poder abençoar quem te perseguiu, quem fez mal contra você. Você sai com a consciência leve, você atua como alguém que tem Jesus no coração. Isso já aconteceu algumas vezes, no Chile também, irmãos, alguém que pisa na bola, de repente, só vai ter sustento e trabalho dependendo de uma palavra sua. E Deus vai te dar a benção de ser uma benção na vida de quem te ofendeu. Como é que você tem reagido com quem te ofendeu? Você fala, agora tem que pagar esse miserável. Ou você, como alguém que foi perdoado, vai lá e fala assim, eu quero ser bálsamo, eu quero ser cura, eu quero ser instrumento de restauração na vida daquela pessoa. Se for branca, a pessoa fica vermelha, irmã. Eu já vi. Fica vermelho igual pimentão. Se for negão que nem eu, vai ter que abaixar a cabeça mesmo. mas abençoe a vida de quem te ofendeu em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, mesmo sendo ofendido, se humilhou, desceu da glória, obedeceu perfeitamente e foi à cruz. E Ele nos dá o perdão para todo aquele que nele crê. E Ele, amado irmão, reconhece a mão do Deus eterno em tudo o que aconteceu e exalta o Pai quando ressuscita. E Ele, amado irmão, abençoa a vida de todos nós dos seus ofensores e nos faz filhos quando cremos nele. E nós temos a bênção de viver em sua santa e gloriosa presença. Ao ouvir essa palavra dessa manhã, eu quero lhe perguntar, você precisa se reconciliar com alguém? Tem vezes, irmão, que outra pessoa não quer. E se ela é da sua igreja, você pode levar o conselho. Se ela não é da sua igreja, você tenta uma, tenta duas, leva dois, leva três, não tem jeito. Você não pode fazer mais nada, mas pelo menos você tentou. Mas eu quero lhe perguntar, você precisa se reconciliar com alguém nessa manhã? Você precisa se humilhar diante de alguém? Você precisa pedir perdão ou perdoar alguém? Você precisa, meu irmão, em nome de Jesus, reconhecer que Deus estava no controle de toda aquela tragédia que você sofreu? E aquilo aconteceu para você se humilhar e depender mais de Deus e ver como Deus cuida de você? Você abençoa a vida de quem te ofendeu como Jesus a quem você te ofendeu tem abençoado a sua vida? Que nessa manhã, como alguém que foi remido pelo Senhor Jesus, que você se arrependa de onde errou. Se tem que se humilhar, se humilhe. Se tem que perdoar, perdoe. Reconheça a mão de Deus e abençoe o ofensor porque Jesus abençoou você e vai abençoar até o dia final que Deus nos dê a bênção de experimentar reconciliação em nome de Jesus. Vamos orar? Minha ovelha, Potira, vai ficar de pé e vai orar por nós nessa manhã. Minha ovelha,